Olá pessoal, hoje eu estou trazendo um vídeo para vocês, é um vídeo especial, eu quero que você assista do início ao final do vídeo para que você veja, ficar completamente sabendo de como é cuidar dessa planta. Hoje eu vou falar um pouco sobre o fascinante mundo do tomateiro. O tomateiro é uma planta que muitas vezes as pessoas têm ensinado a plantar, colher, etc, mas tem muita coisa que eles não explicam, então fica aquilo sobre clima, temperatura, qual o local melhor, qual a época melhor, e nesse vídeo você vai ficar por dentro de toda essa situação. Nesse vídeo eu vou mostrar para quem pretende fazer uma plantação de tomates na horta, na chácara, no sítio ou mesmo na fazenda, eu vou falar sobre dicas importantes sobre essa planta. Aproveite, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo sobre as plantações, diversas plantações que eu vou trazer agora no decorrer dessa fase. Bem, você que vai iniciar uma lavoura de tomate, ou mesmo uma pequena plantação, você precisa estar ciente de como proceder para não tomar prejuízo e ter uma boa colheta. Procure conhecer bem essa planta. O tomate, provavelmente ele é originário das regiões andinas, do Peru, Bolívia e Equador, e é considerado a mais universal das hortaliças. Pelas suas origens, o tomateiro prefere o clima tropical de altitude ou subtropical, fresco e seco, com alguma luminosidade. Precisa também de uma boa variação de temperatura entre o dia e a noite, 20 a 25 graus centígrados durante o dia e de 11 a 18 graus a noite. Temperaturas acima de 35 graus prejudicam a frutificação e as muito baixas retagam o crescimento da planta e afetam a germinação. Resumindo, o tomateiro não suporta extremos de temperaturas, produzindo frutos mal formados, ocos leves e de mau aspecto, no frio ou no calor em excesso. Ele não suporta agiadas. Chuvas excessivas e prolongadas também prejudicam o desenvolvimento do tomateiro e a sua produção. Além dos efeitos do excesso de água nas raízes, o excesso de chuvas, assim como a umidade do ar muito elevada, favorece a incidência de doenças. Os solos não devem ser excessivamente agilosos, compactos ou com tendência para o encharcamento, embora deva haver boa disponibilidade de água nas proximidades. A planta é tolerante à acidez, mas produz melhor se o terreno for corrigido para um pH de 6 a 6,5. O tomateiro precisa ainda de cálcio e magnésio. Ele não pode ser plantado em terrenos inclinados, expostos a ventos, frios ou em gargantas e baixadas, onde se acumulam massas de ar frio. Quando o plantio é feito em sulco, convém adubar o terreno com esterco de curral na proporção de 2 kg por metro linear de sulco, ou então meio kg de esterco de galinha. Uma recomendação importante é não plantar tomate em terreno que tenha sido cultivado com as plantas da sua família, as solanáceas, nos últimos três anos. As principais solanáceas são, além do tomate, a batata, o pimentão, as pimentas, a berinjela e o giló. Há muitas variedades cultivadas com frutos de tamanho pequeno, até 90 gramas. Tem o tamanho médio que vai de 90 a 180 gramas e grandes mais de 180 gramas. Há vários métodos para a propagação dos tomateiros. A mais simples e menos utilizada no Brasil é o plantio direto. Outro é a produção de mudas em copinhos. Pode também produzir mudas em sementeiras ou em sementeira e viveiro. O método de plantio em copinhos vem ganhando destaque porque tem como principal vantagem evitar certas doenças, como a virose mosaico de fumo. Ela é transmitida pelo manuseio da muda em viveiro ou sementeira por pessoas que fumam. A mão delas, dessas pessoas, é contaminada pelo fumo. E assim surge a doença na repicagem ou no transplante. Há ainda a vantagem de produzir mudas para o plantio em 15 a 25 dias, enquanto os outros métodos levam de 25 a 50 dias. E a colheita do tomate plantado por meio de muda em copinho, assim como no caso de plantio direto, inicia-se aos 85 ou 90 dias, enquanto que pelos outros processos demora mais de 100 dias. Os copinhos são feitos de jornal cortado em tira de 11 centímetros de largura. Enrola-se o jornal numa garrafa até 7 centímetros. Até 7 centímetros de altura na garrafa. E vai sobrar 4 centímetros, que aí você vai dobrar. Em seguida, comprimir o fundo da garrafa na mesa para fixar a dobra e retirar-se o copinho, que deverá ter de 7 por 6 centímetros. Para uma grande plantação, você que vai formar uma grande plantação, com 50 quilos de jornal, você consegue fazer 20 mil copinhos. Quantidade suficiente para plantar um alqueire. Os copinhos em seguida são cheios com uma mistura de terra fértil, com esterco. Coloca de 3 a 5 sementes sobre a terra e cobre-se com 1 centímetro de terra fina ou palha de arroz. As mudas devem ser irrigadas diariamente com regador de crivo fino, uma ou duas vezes por dia. Em alguns dias, aparecem as duas primeiras folhas embrionárias e depois a primeira definitiva. Em seguida, faz-se o desbaste, deixando apenas um ou duas plantas por copinho. As plantas excedentes devem ser cortadas rente à terra e não arrancadas, para você não prejudicar as raízes das plantas que ficam. Época de plantar. Nos lugares de clima mais quente, de baixa altitude, até 400 metros, o plantio deve ser feito de fevereiro a julho. Nos mais frescos, não sujeitos a geadas, especialmente os com mais de 800 metros de altitude, pode-se plantar o ano todo. Nos sujeitos a geadas, planta-se em julho e agosto, ou dezembro e início de janeiro. O espaçamento entre as plantas pode ser de 50 centímetros com uma planta por cova, ou 70 centímetros com duas plantas por cova. A distância entre as linhas deve ser de um metro. Para consumo industrial, em que não se leva em conta o tamanho dos tomates, pode-se reduzir o espaçamento entre as plantas para 20 a 40 centímetros. E é bom fazer o amontoado de terra junto às plantas de 15 a 20 dias depois do plantio, formando camalhões nas linhas com a terra amontoada. Logo depois de amontoar, faz-se o tutoramento, podendo-se utilizar a vários metros. Tem vários metros de você fazer o tutoramento do tomate. A cada 10 ou 15 dias, você vai fazer o amarril da planta para que ela cresça ereta. No máximo uma vez por semana, você vai fazer a desbrota, arrancando os brotos laterais com as mãos. E é importante não fumar. Espero que tenha gostado desse conteúdo. E você que escorregou e caiu no canal, você caiu no lugar certo, se inscreva, dê um toque no sininho para receber novos vídeos sobre as plantações. Caso queira saber sobre alguma planta específica, é só deixar nos comentários, e aí eu estarei passando para vocês algumas dicas sobre a planta que você quer saber. Agradeço a todos, fiquem todos com Deus, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Até breve, até lá! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto